E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Grand Chaser Dimensional Chaser E bora lá então estar aqui com a nossa campanha dando início então a parte 2 aqui do Ato 20 Bora lá então, Reminiscência, eu nunca tinha esqueci, nem por um momento Nós não temos outra escolha, mas uma vila pobre e acabada dessas Fico com receio de pegar a pobreza e vagabundo esse daqui Você é bem preconceituosa com os raros Não tem só raros aqui, pelo contrário, a maioria deve ser escravos espirituais que fugiram da cidade Já que vários deles são fugitivos Nós não perguntamos as identidades um dos outros Não vai ter problema se manter isso em mente Eu estou bem Você não está tudo bem, me escuta Este não é lugar para uma pessoa como você andar sozinha Então queremos ir com a senhorita Eu tenho um servo que veio comigo, está tudo bem Só um servo não vai ser suficiente Nós estamos todos meio ocupados com a senhorita Parem Que que foi? Fica na tua, meu irmão Não veem que ela não está gostando disso? Não posso ficar só olhando Ei, você tem razão Obrigado por me ajudar É claro que temos que ajudar alguém da nobreza Mas o que você está fazendo aqui na fronteira? Ah, eu estou procurando por alguém Senhorita Achei que tivesse te perdido Você não pode ser Me desculpe, mestre Har Por não P Você me conhece? Proteger você Harp Harp, sou eu Ronan Ronan? Harp? Harp Noir? Vocês se conhecem? Eu não conheço, senhorita É um rosto e nome familiar Você não se lembra dele Mas acha que o conhece? Uau Eu nunca vi gente viva E gente conhecida no meu servo É um milagre que não podia ter acontecido Sem a benção das deusas Deve significar que eles têm uma relação muito forte Ele é parte da grande jaze também? Harp Noir é um membro da unidade de inteligência Da família Herodon Ele era a escolta do Ronan E seu maior companheiro Eles deviam ser muito próximos Eu nunca vi o Ronan ser tão casual com alguém Isso mesmo Eles eram muito próximos Harp se sacrificou pelo Ronan Então o Ronan entrou no Expresso do Mundo dos Mortos Para achar o Harp Então foi isso que aconteceu Desculpe Eu acho que vocês me conhecem Mas eu não consigo me lembrar de vocês Para ser honesto Eu não consigo me lembrar nem um pouco de vocês Me desculpe Eu acabei pensando só em mim mesmo Não importa a quem eu servi Ou de quem eu era próximo Eu sirvo a senhorita agora Você não precisa ser tão educado Este é um encontro milagroso Entre duas pessoas muito próximas Isso pode soar um pouco estranho Mas... Tome conta do Harp Imagina Eu que estou sempre recebendo a ajuda dele Ah Eu não me apresentei ainda Eu sou... Meu nome é... Quarim Sua Majestade Hã? Vossa Alteza Meu nome é Hyde Eu não posso acreditar que consegui ver a Vossa Alteza O que você está fazendo? É, ela parece nova demais para ser da nobreza Para de ser tão rude Ela é quem governa o mundo dos mortos Ela é a rainha do mundo dos mortos Me desculpe por ser tão desrespeitoso, Vossa Alteza Não, você não estava sendo desrespeitoso Mas como você sabia que eu era a rainha só de ouvir o meu nome? Eu, Hyde, sou uma comissária do Expresso do Mundo dos Mortos e cidadã da cidade Como poderia não saber o seu nome? Ah, entendo Vossa Alteza Na verdade... Nós viemos ao mundo dos mortos para te dizer uma coisa Me dizer uma coisa? Sim, na verdade... Entendo O Deus Demônio realmente deseja o mundo dos mortos Você não pode deixá-lo fazer isso Você deve se preparar para a invasão Você pode conseguir a ajuda do Exército da Aliança do Mundo dos Demônios Você não é odio Quem te deu o direito de falar isso? Eu sou o líder dos extremistas Vegas Se estiver interessada, fale comigo Agradeço a oferta, mas... Eu não tenho nenhum poder para decidir Como assim? Você não é rainha? Você pode simplesmente matar todos que não te derem ouvidos Vou te contar, viu? Não se consegue deixar até um demônio como eu sem palavras A ministra superior detém toda a autoridade Eu sou só o enfeite Eu apenas me sinto lá A autoridade da rainha caiu tanto assim? A monarquia absoluta não era o símbolo do mundo dos mortos? Isso é tudo coisa do passado Os seis anteriores devem estar se revirando nos túmulos com tudo isso Então por que você está na fronteira? Eu sou procurando por pessoas que possam me ajudar O Exército da Justiça dos Raros Hum... Eles não são um grupo de ladrões que roubam coisas pelas costas dos outros? Isso é o que o Exército do Reitaro diz Eles dizem isso para que possam se livrar deles O Exército da Justiça dos Raros luta pelo mundo dos mortos Então eles estão aqui? Sim, foi o que eu ouvi dizer Mas não é fácil encontrá-los Se o Exército da Justiça dos Raros pode te ajudar Nós vamos te ajudar a encontrá-los Sério? Obrigada! Só de pensar nisso já me faz eu sentir melhor Então, a gente vai procurar dentro do penhasco Vossa Alteza e Harp podem procurar do outro lado Certo, vamos conseguir algumas informações e daí nos encontramos aqui Tem algo estranho Acho que eles ficam mais cautelosos toda vez que perguntam sobre o Exército Lays, o que você está olhando? Acho que eles querem algo da gente São vocês que têm feito perguntas sobre o Exército da Justiça dos Raros? Essa tensão Será que não é melhor a gente correr? Já é tarde demais Ah, quem sabe a gente não consiga bater um papo depois de umas porradas Aconteceu um acidente durante a busca Deixe a batalha para aqueles que contratamos e saiam Recuar Recua em todos Aqueles ali fugindo São escravos espirituais? É, parece que sim Eu não sei por que eles estão na fronteira Escravos do Mundo dos Mortos Aparecendo na vila onde a Vossa Alteza está Parece estranho Viram aquilo? Um soldado do Mundo dos Mortos acabou de passar por ali A Vossa Alteza está ali Eles estão atrás da rainha? Ei, saiam da minha frente Tá louco? Acha mesmo que a gente vai perder uma oportunidade dessas? Essa gente Eles não estão do nosso lado Então a gente não precisa pegar leve com eles Claro que você não precisa pegar um sword Ah! Ah! Já não passeou demais? Por que não voltamos para a cidade? A fronteira é perigosa. Vocês é que são perigosos. Nós somos seus soldados. Sim, soldados que estão do lado do rei Taras. Mas somos seus soldados. Então sigam minhas ordens. Esta é uma ordem. Para trás, agora. Me desculpe, mas não podemos seguir vossa ordem. Mas iremos te levar a um lugar seguro. Senhorita, se esconda atrás de mim. Vocês estão bem? Vocês nos ajudaram de novo? Senhorita, está machucada? Desculpe. Acho que fomos seguidos. Não. O mundo dos mortos já pertence a eles. Então é impossível fugir. O que a gente vai fazer agora? Estamos cercados de inimigos. Vamos pensar nessas coisas depois que demos o fora daqui. Boa tentativa. Boa tentativa. Toca de inimigos. Ainda mais. Mas não. O que a gente vai fazer comigo? Ainda mais. O mundo dos mortos fugindo. Como podem fazer isso comigo? Nós estávamos muito envergonhados, Mestre Jung. Mestre? Não me chamem assim. A rainha logo será minha esposa. Me chame de Hei Jung. Qu-quem? Hã? Esse aí? É o seu noivo? A família Shang-Hei decidiu isso sem falar comigo. Ah, não precisa ter vergonha. Quem seria o par perfeito para você além da melhor família real no mundo dos mortos? Você é um stalker. S-stalker? Como ousa falar uma coisa dessas? Se ele for um stalker maldito, então precisa vir com tudo e dar um jeito nele. Por favor. Vamos para cima desse stalker. Ah, não posso acreditar que uma mulher está desprezando alguém como eu. Vocês vão pagar por isso. Esse não é o fim, é? Óbvio que não. Ele vai trazer seus soldados. Então vamos sair daqui logo. Mas, nós ainda não encontramos o exército. Não precisam procurar mais. Vejam. Estou certo agora. Eles não são nossos inimigos. Eu não tinha falado isso antes. Mas tem demônios entre eles. Não custa nada ter cuidado. Mas nós fizemos vossa majestade esperar por causa desse nosso cuidado. Vossa majestade, me perdoe por fazê-la esperar. Vocês são... Meu nome é Russell, um general temporário do Exército da Justiça dos Raros. Nossa majestade veio aqui pessoalmente. Somos muito gratos por isso. O quê? Então eles estavam mesmo na vila? Como é que ninguém disse nadinha de nada quando a gente ficou por aí perguntando? Eles são todos parte do Exército da Justiça. Eles não vão expor nossa identidade para forasteiros. E como vocês eram suspeitos, nós estávamos sendo cautelosos. Cautelosos? Mas por quê? Por dois motivos. Primeiro, quem os trouxe foi o Lupus. Segundo, porque tem demônios com vocês. Acho que faz sentido. Nem todos os demônios são ligados ao Reitaros. O Lupus tem pego pedidos de oficiais do alto escalão. Não é estranho suspeitar que ele teria alguma ligação com o Reitaros. Ei, quantas vezes eu já te disse? Não precisa suspeitar do Lupus. General, nunca se sabe. Pode haver um traidor. Qualquer um pode passar da linha. O Lupus não faria isso. Sem chance do Lupus fazer isso. Ele é o filho do Regis. Oh, ele é o filho do antigo general do Exército da Justiça? E beleza, então é isso. Terminamos aqui, então, mais uma parte do Ato 20. E eu vou, então, encerrando o vídeo por aqui. Já no próximo vídeo, a gente continua, obviamente. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, desculpe, compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C3TAUS. Deixe um comentário abaixo também se inscreva no canal também. Também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando você ver de novo aqui no canal. E, por fim, convido a todos a assistir as lives que eu estou fazendo de terças e quinta-feira. das duas às seis horas da tarde na twitch.tv barra fim do seu like. Enfim, venham dar um oi pelo menos. Então, pessoas, até a próxima. Falou-se!